No ambiente do grupo denominacional histórico, todavia, prevalece essa questão de de onde procede a tua autoridade para fazer estas coisas e quem te deu essa autoridade? De onde procede a semelhança do que aqui perguntaram a Jesus? E quem te deu? De modo que o que nós temos de mais próximo ainda entre nós do ambiente da pergunta ou das perguntas feitas a Jesus procede entre nós do mundo das igrejas históricas. No mundo neopentecostal e pentecostal, a questão não tem nada a ver com aqueles elementos de referência que alimentam essas questões no mundo das igrejas históricas. No mundo das igrejas neopentecostais, tirando essas duas capacitações pragmáticas de levantar dinheiro e ajuntar gente, o que importa é apenas se o indivíduo consegue esconder bem os seus próprios pecados, as suas próprias idiosincrasias, as suas mentiras, as suas hipocrisias, os seus adultérios, os seus enganos, os seus roubos e algumas outras coisas. Porque ele pode até adulterar, ele só não pode ser descoberto, senão ele perde a autoridade. Ele pode até roubar, ele só não pode escrachar demais, senão ele perde a autoridade. Ele pode ser um canalha, ele só não pode se canalizar aos sentidos do grande público, senão ele perde a autoridade. Então, voltando, eu digo que entre nós ainda tem alguma semelhança com o tipo de autoridade religiosa que formulava estas perguntas a Jesus aqui no Evangelho, apenas os grupos que pertencem e que se vinculam ao espírito das igrejas chamadas históricas, aonde é importante saber quem deu autoridade para quem. Por isso, foi tão escandaloso, quando nós começamos aqui no Caminho da Graça, dando autoridade, dando, é uma palavra que não é apropriada na realidade, admitindo é a melhor palavra, a autoridade de qualquer discípulo de Jesus para batizar qualquer pessoa que crê em Jesus em qualquer lugar ou em qualquer circunstância, desde que a confissão de fé aconteça e o pedido de batismo sincero também se estabeleça. Foi um escândalo, mais do que vocês imaginam. Como também foi escandaloso, quando começamos a dizer que qualquer pessoa poderia casar qualquer pessoa, o que não era um problema em Israel nos dias de Jesus. Não eram os rabinos que faziam os casamentos. Em geral, eram festas domésticas e os pais presidiam aquele momento de solenidade, de alegria e de invocação a Deus com a continuidade da celebração. Mas, quando nós começamos a dizer isso, foi um grande choque para muita gente. Vocês não imaginam a quantidade enorme de cartas que eu recebi de e-mails aos milhares me chamando de herético, especialmente provindos dos ambientes históricos, mas pasmem, até mesmo também dos ambientes pentecostais e neopentecostais. Ou, quando nós dissemos que a ceia do Senhor era aberta a todos, especialmente às crianças. Porque, no meio histórico e no meio pentecostal e neopentecostal, criança é um bicho sujo. Criança não pode participar da mesa do Senhor até que seja lavada pela água do batismo. Nos ambientes históricos, as crianças são batizadas bem cedinho, mas o argumento é que elas não têm lucidez para participar. Mas, entretanto, mesmo sem lucidez, são batizadas sem nenhuma lucidez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não podem participar da mesa do Senhor. E, no ambiente pentecostal e neopentecostal, é porque tanto não tem lucidez, como também a mesa do Senhor é uma reserva técnica de autoridade e de privilégio que se deve conferir àqueles que adultamente se batizaram, estão dando dinheiro, se tornaram membros e, portanto, têm acesso àquele lanchinho consagrado. Que é mais uma catapulta de poder que os indivíduos que lideram usam para manterem os indivíduos no ioiô das suas próprias autoridades. Então, quando nós começamos a fazer isso, foi um choque para muita gente. Aí você me pergunta, bom, mas o Evangelho está tratando aqui de coisas que a gente deveria ater exclusivamente ao Evangelho. Eu digo a você que, para fazer sentido o que aqui se está dizendo, é preciso que a gente entenda minimamente se essas questões cretinas têm relevância entre nós e que tipo de relevância elas teriam ainda e têm entre nós. Por exemplo, falando agora da minha vida pessoalmente, eu vivi a vida inteira esse questionamento de de onde vem a tua autoridade para fazer o que tu faz e quem te deu essa autoridade. Começou com 18 anos de idade, quando eu me converti. E comecei a pregar o Evangelho, sem pedir licença a ninguém. Ficou absolutamente incontrolável dentro de mim a necessidade de pregar a palavra. Aí eu fui para as ruas, para as praças, para as escolas, para as universidades, para os encontros cotidianos que eram dezenas. Eu era muito conhecido na cidade e a minha conversão gerou uma curiosidade extraordinária por parte de todo mundo. De modo que desde amigos da alta sociedade, àqueles que foram ex-companheiros de todo tipo de loucura também, ao pessoal do jiu-jitsu, aos hippies, às meninas e às mulheres, todo mundo queria saber que loucura era aquela que tinha dado em mim. E aí um contava para o outro, aí eu comecei a receber convites para ser estudado na faculdade de psicologia, queriam estudar a minha psique, para saber que fenômeno era aquele, como é que um cara daquele tipo, tão subitamente, vivia uma reviravolta do tipo da que eu vivera. E eu aceitei ir de cobaia para lá, para um professor de psicologia que era um capitão do exército, que de capitão não tinha muita coisa, porque ele tinha infinitamente mais de psicólogo e era um indivíduo extremamente perceptivo e mestre de psicologia na faculdade de psicologia de Manaus, me assentar numa cadeira ao lado dele e ficar me examinando, me anatomizando do ponto de vista psicológico, me fazendo perguntas as mais variadas e fazendo ilações, se a minha conversão não era um elemento de natureza culposa, por eu ter chocado tanto ao meu pai e à minha mãe, que eu amava tanto e eles eram cristãos, não era, portanto, não seria uma resposta da minha culpa, numa tentativa de reconciliação com eles, essa conversão tão dramática, não era fruto de um acúmulo de pecados na minha consciência, problematizando a minha alma e a minha existencialidade, porque eu fora criado por uma avó presbiteriana e uma mãe presbiteriana e agora eu tinha um pai convertido e pastor, se o fato de ter essas referências não gerava em mim um sentimento culposo tão profundo que me catapultara de maneira súbita para essa experiência de conversão e ele me examinou como ele pôde, eu ia respondendo e encurtando a história, depois de alguns meses meu pai batizou quase a classe inteira e o professor ficou amicíssimo, passou a abrir o coração comigo e me contar a grande angústia da vida dele que ele tinha um caso extraconjugal. E dali as outras faculdades foram chamando de filosofia, depois os cursos de física, de biologia, de ciências em geral, faculdade de direito, porque achavam que eu era muito verbooso, gostavam da minha oratória, aí me convidavam por causa da oratória, onde foi que você aprendeu essa oratória? E eu dizia em lugar nenhum e eles não acreditavam. E fui sendo levado de academia a academia e a pergunta era sempre a mesma, que negócio é esse e quem te deu isso? Aí chega um ano depois o momento em que eu fui para a televisão, quando ganhei de graça um programa no canal, na rede amazônica de televisão, que é a Rede Globo lá hoje, e eles me deram todos os domingos de seis e meia da tarde às sete horas da noite, meia hora, para eu pregar de graça para a cidade inteira ao vivo. E eu nunca tinha entrado num estúdio de TV na vida, acenderam aquela luz vermelha, pá, no ar, fala! Aí eu, bumbum, 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 30 minutos sem parar. Aí virou um outro escândalo. Onde foi que esse cara aprendeu a se comunicar assim com televisão? Aí o meu programa ganhou audiência no lugar da do Silvio Santos, virou um fenômeno no norte do país, ganhei um prêmio, aí por volta do ano de 75, e um prêmio que me surpreendeu, não sabia, do programa produzido no norte do país, que tinha batido lá o programa do Silvio Santos, e era uma produção absolutamente livre, leve, independente, verboosa e tudo mais. E a pergunta vinha, quem foi que te ensinou essas coisas? Onde foi que você as aprendeu? Aí isso me causa um outro problema. Milhares, literalmente, de pessoas começaram a ouvir para todos os lados, a crer, e muitas e muitas delas, as centenas e centenas, começaram a buscar o batismo em nome do Senhor Jesus, e eu não podia batizá-las, porque eu não tinha autoridade para batizá-las. E naquele tempo essa era uma questão seríssima. Eles admitiam que eu pregasse, porque com que autoridade iriam calar a minha boca, já que eu estava pregando, e pessoas estavam se convertendo, apesar de que havia pastores e pastores da cidade, que achavam aquilo divinamente indecente, que eu estivesse pregando, sem dar nenhum tempo, sem deixar passar cinco anos de arrependimento, para começar a abrir a minha boca. E foi ficando mais problemático, quando o povo espontaneamente começou a me chamar de pastor Caio Filho. Aí foi um problema seríssimo. Meu pai era abordado, mas ele não é pastor Caio. O garoto, há uns meses atrás, estava aí quebrando a cara de todo mundo, agora está pregando o Evangelho, tem gente chamando ele de pastor Caio Filho. E ficou pior ainda, quando o governador começou a me chamar para inaugurar obras públicas, junto com o arcebispo e o rabino. Então ficava o arcebispo olhando assim para o lado, dizendo, ai meu Deus, com que autoridade esse garoto está aqui? Quem lhe concedeu esse poder? E o rabino também. O rabino era mais tranquilo, era um odontologista que acabou ficando muito amigo meu. Mas o arcebispo me engolia atravessado. Aí chegava lá, o arcebispo falava a fala dele, o rabino dizia alguma coisa, eles me deixavam sempre por último. E eu adorava ser o último, porque a primazia era do arcebispo. Depois vinha o rabino. E o garoto era o último. E quem fala por último, fala sempre na melhor situação. E eu mandava ver. E o povo delirava. Era uma alegria, uma festa. Depois uma catálise daquela multidão inteira em cima de mim, o arcebispo zangado, chateado. Depois de um tempo ele não ia mais às inaugurações, ele mandava o representante dele, para não passar vexame. E os pastores, presbiterianos, batistas, da cidade, especialmente os presbiterianos, com aquela questão, dizem, mas olha, ele não é pastor. Ele não podia aceitar isso. Quando uma pessoa chamasse ele de pastor, Caio Filho tinha que se levantar na mesma hora e dizer, não sou pastor! E brigar com o cara. Mas ele não diz nada. E o meu pai dizia, mas é porque ele é. E ele não está querendo essa autoridade que vocês supostamente querem emprestar a ele. Ele não quer. Aí passou mais um tempo. E eles me chamaram. E disseram, olha, está intolerável. Você se tornou a figura pública mais respeitada da cidade, num fenômeno que a gente não consegue entender, nem explicar, nem a rapidez, nem a densidade. Por isso a gente tem que mandar você para o seminário presbiteriano de Campinas ou do Recife. Para você ficar 4, 5 anos lá para voltar e a gente ordenar você. Isso fazer sentido. E eu disse, olha, muito obrigado pelo carinho, pela consideração, pela boa vontade de vocês, pela preocupação, mas eu não estou querendo essa titularidade, eu não vou não. Eu não tenho como deixar esse povo. O que é que eu vou ficar fazendo 5 anos lá, com o meu coração incendiado por essa paixão? E com a responsabilidade que eu já adquiri junto a essas milhares de pessoas que estão recebendo o evangelho todos os dias. Aí eles diziam, mas é que você precisa estudar filosofia, você precisa estudar psicologia, lógica, razão, você precisa estudar homilética, você precisa estudar exegese, hermenêutica, você precisa ler as institutas de Calvino, você precisa ler vários livros de dogmática, de teologia sistemática, de um monte de coisas. E eu disse, olha, eu sinceramente tenho lido praticamente já tudo isso que vocês estão falando aí. Está faltando pouca coisa para eu completar esse curso de vocês, sem vocês saberem, só por uma questão de curiosidade. E tenho agregado a esse currículo uma infinidade de outros interesses intelectuais que os seminários de vocês não recomendam. Mas para lá eu não vou não. Há quem queira e eu não julgo. Há quem precise e eu estimulo. Agora, como eu não estou buscando nenhuma ordenação do tipo daquela que vocês me oferecem, e eu lhes digo com o coração quebrantado que eu não irei sob hipótese alguma. Aí foi um problema sério. E foi ficando mais complicado. Quando antes deles me ordenarem, os seminários começaram a me chamar para pregar. E a coisa que eles mais admiravam era a minha homilética. Quem te ensinou homilética? Que é a arte de organizar a fala. Aonde você aprendeu hermenêutica para interpretar os textos assim? De onde vem a tua lógica? Onde você aprendeu filosofia? E eu estou contando isso aqui apenas para dizer que eu conheço um pouquinho, desde o início da minha vida, o significado dessa pergunta pela autoridade. Pela natureza da autoridade e pela fonte da autoridade, que é o que aqui está sendo lançado. A natureza é de onde vem essa autoridade para fazeres esta coisa. E a fonte é quem te deu. Quem te deu. Porque do ponto de vista desses judeus religiosos, havia uma natureza de autoridade, mas que ela precisava ser chancelada por um quem? Por alguns? Por um grupo? Por um concílio? Do contrário, aquilo que fosse naturalmente uma autoridade que pela sua própria genuinidade autorizasse o indivíduo pela coerência do ser e pela natureza das coisas a fazer o que fizesse, não bastava sem que houvesse sobre ele um quem, um quem institucional, um quem organizacional, que desse a ele a validação para exercer aquilo que nele fosse natural, genuíno e divino. que não havia a pergunta sobre os resultados. No caso de Jesus, eles admitiam os resultados. Eles só queriam saber quem tinha dado a ele autoridade para realizar tais resultados. De onde vem a autoridade para fazeres estas coisas? Eles não negavam as coisas que Jesus fazia. Mas as coisas que Jesus fazia não eram em si mesmas legitimadoras e autenticadoras da autoridade de Jesus que as fazia. Jesus curava doentes, Jesus anunciava o evangelho, Jesus acolhia pessoas, Jesus ensinava, Jesus deixava todos em estado de perplexidade, mas não valia. O resultado daquela multidão inteira vindo lá e agrupando-se em torno dele não era em si legitimador da genuinidade do que ele dizia, nem dos conteúdos que ele ensinava. Eles queriam saber de fato qual era a natureza daquela autoridade e não bastava. Eles queriam que fosse qual fosse a natureza, ainda que Jesus dissesse é divina. É um são do meu pai que está nos céus. Eles iriam dizer, mas não basta, nós temos que sermos os validadores desta autoridade por mais genuína que ela seja. Porque a religião quer ter para si o poder e a prerrogativa de validar Deus no mundo. De validar a graça divina no mundo. quer ser aquela que tem o selo do imprimato, que dá a garantia, o selo de qualidade, o ISO de autenticação para Deus agir ou não agir na terra. E é isso que está aqui em questão. E não foi apenas no início da minha vida que essa questão de autoridade se manifestou. Quando aos 25, 26 anos de idade eu me tornei uma figura praticamente unânime no meio evangélico, no início da década de 80, pelo amor de Deus, o que eu ouvia de questões de pastores de 70 anos, de 80 anos, sobre o fato de que eu seria jovem demais para receber toda aquela atenção, toda aquela convergência, todo aquele respeito, toda aquela unanimidade, quase que eles me pediam para fazer xixi na parede ou para tirar as calças em praça pública, largar assim um barro santo para ficar desautorizado por um escândalo que eu fizesse em relação a exercer o que eu exercia, a dizer o que eu dizia, a fazer o que eu fazia. Porque vocês bem sabem que nas Assembleias de Deus, por exemplo, até há pouco tempo atrás, o indivíduo só começava a conquistar um lugar de espaço para falar depois que os cabelos dele começassem a ficar brancos. Porque um cara com 50 anos de idade nas Assembleias de Deus era ainda um menino desautorizado no meio de todos aqueles anciãos e idosos. Então eu era um choque o escândalo. a minha barba coitada me desautorizou a vida inteira. O pessoal não entendia como os demônios saiam, sendo eu barbado. Não dá para explicar um homem com essa vaidade de uma barba que barba é vaidade. Com essa vaidade de barba expulsando demônios e os demônios saindo. a questão de que se eu falava em línguas ou não falava em línguas no meio pentecostal e eu demorei uns cinco anos para falar em línguas a primeira vez e a graça de Deus estava sobre mim e os pentecostais não entendiam como é que pode demônios saem, pessoas são curadas e você prega com essa graça e não fala em línguas. Era uma outra questão de autoridade. Aí ficou um tempo e passaram-se pelo menos aí quase duas décadas quando a questão da autoridade em relação a mim não ficou sendo mais uma questão. Se tornou insofismável o reconhecimento de tal autoridade. Ficou para além do necessário. Ficou quase que assim uma competição com o apóstolo Paulo em algumas escolas dominicais o cara dizia não Paulo disse isso houve louco que se levantasse e dissesse não mas eu acho que o reverendo cai pensa dessa forma para você ver para onde o surto estava indo. Aí vem o ano de 98 e aí eu me divorcio por razões absolutamente reprováveis eu mesmo digo para todo mundo as razões a causa ninguém me flagrou em nada aí o primeiro escândalo foi eu contar poxa muitos me perguntaram todo mundo aqui já fez um negócio desse mas para que você tem que escrever uma carta botar na internet dizendo o que está acontecendo com você podia não ter acontecido nada dar um jeito para lá dar um jeito para cá mas por que que você fez isso e a segunda coisa é agora que fez a gente vai te ferrar e aí vem todas aquelas questões que até há não muito tempo atrás hoje em dia elas praticamente morreram mas até uns 5 anos atrás elas tinham uma vividez enorme que era o seguinte ele está pregando com que autoridade esse divorciado adúltero adúltero porque se divorciou por infidelidade e duas vezes adúltero porque se casou com uma mulher também divorciada e pastora que sem vergonhas dupla ignomínia com que autoridade ele está fazendo essas coisas ou como o Malafaia gritou várias vezes na televisão em janeiro e fevereiro do ano 2000 acabou essa era acabou esse tempo de Caio Fábio ele agora vai ter que ficar com a bunda na cadeira até o fim da vida com a bunda na cadeira não pode mais abrir a boca o que era isso senão uma tentativa de que fosse qual fosse autoridade divina que sobre mim tivesse estado tivesse deixado de estar e voltasse a ser já havia um vaticínio acerca do fato de que por aquilo eu jamais deveria voltar a abrir a minha boca e isso quase que com um prazer estranho e mórbido que eu me calasse para sempre então por que que eu estou fazendo essa introdução aqui para vocês para que esse texto fique um pouquinho mais próximo da gente em relação a gente perceber que é uma questão a natureza da autoridade espiritual que alguém exerce tanto quanto é uma questão a fonte legitimadora da autoridade aí jesus resolve essa questão com uma questão porque a questão é tão estuta porque se nós estamos falando de deus minha gente a autoridade vai se manifestar pela verdade dos fatos não não por imposição não por demanda não por conquista humana ou pessoal não por propaganda não por marketing não por função não por cátedra não por determinação de homens se é de deus ela é ou ela não é como uma pessoa que uma vez perguntou ao reverendo Antônio Elias que já está com o senhor e foi um homem muito importante na minha vida na vida da minha família e sobre um são reverendo Antônio Elias o que o senhor tem a dizer sobre um são aí ele ficou assim pensando não sei não meu filho só sei que uns são outros não são uns são outros não são é tudo que eu tenho a dizer sobre uns são porque se vem de deus vem de deus e aí pelos seus frutos os conhecereis árvore boa dá bom fruto a árvore má dá mau fruto e o critério de jesus sobre o fruto não é arrecadação de dinheiro nem ajuntamento de massas o critério de jesus sobre o fruto era o fruto do caráter era o fruto da bondade era o fruto do amor era o fruto da justiça era o fruto da verdade era o fruto da fidelidade era o fruto da misericórdia o fruto da compaixão o fruto do domínio próprio o fruto da integridade humana e da sua autenticidade pela via do amor da solidariedade da misericórdia que se expressasse em relação ao resto da existência humana e a coerência dessa própria vida com essa palavra anunciada era tudo o que em relação a deus se tinha a propor e se teria a dizer e se tem a dizer então jesus jamais responderia essa pergunta cretina qual a natureza da tua autoridade veja a natureza da minha autoridade pela natureza dos resultados é o que que eu estou produzindo grana dinheiro rebelião política sensualidade espírito de prostituição anarquia veja um resultado do que está sendo produzido e vocês entenderão a natureza da minha autoridade você mede a natureza pelo fruto cada coisa dá o fruto correspondente a sua natureza então se são curas se são almas que agora se assumem perdoadas se é o amor de deus que passa a ser emulado no coração das pessoas se a libertação espiritual mental emocional psicológica e afetiva que vocês veem acontecer por esse fruto avalia a natureza das coisas quem deu a autoridade tem elas lá quem tenha sido deve estar contente com a natureza boa do fruto por isso Jesus jamais responderia essas perguntas elas são perguntas de uma cretinice de uma estutícia absoluta portanto ele as respondeu com uma outra pergunta aí vocês veem aqui essa astúcia santa da mente divina e como Jesus se poupa em relação a não ter nenhuma sofreguidão quanto a sair respondendo perguntas não existe em Jesus nenhum tipo de comoção diante de questões ele só responde o que deve ser respondível ou responsável mas ele frequentemente abdica de qualquer que seja a possibilidade de responder porque responder certas perguntas é desrespondê-las em relação a verdade e a natureza do ser e doente questionado aí ele diz ali eu vos responderei essa pergunta se vocês me responderem antes uma outra e respondam o seguinte o batismo de João que era um cara que estava assim fresquinho na história era um advento vivo ali no meio deles a morte de João Batista tinha acabado de acontecer meses atrás e o ministério de João Batista tinha precedido o advento de Jesus não por muito tempo dois anos três anos no máximo antes de Jesus começar a pregar de modo que tudo era absolutamente fresco novo ele não pergunta sobre Elias nem sobre Eliseu ele pergunta sobre o Batista que inegavelmente era um homem de Deus íntegro esquisito demais mas cheio do Espírito Santo me respondam o batismo de João era dos céus ou era dos homens era ordenança divina e ele andava conforme autoridade de Deus ou ele era um inventor de uma moda que achou que tinha uma circunstância adequada aproveitou um nicho uma oportunidade se meteu e conseguiu reunir e agregar tantas pessoas era dos céus ou era dos homens aí eles chamaram a conferência à parte moçada time out cheguem aqui comigo aí lá vão eles assim pro escurinho vamos conversar aqui com licença Jesus pessoal o que é que você vai fazer como é que a gente vai fazer essa ideia você vai fazer os homens já sabemos aí Jesus disse o que é que é então não sabemos não sabemos Jesus disse nem eu tampouco vos direi com que autoridade eu faço essas coisas vão primeiro discernir com que autoridades vão as fazer se vocês tiverem consciência acerca do que João era e do que João fazia se vocês puderem ser honestos com a história pelo menos me perguntem porque eu sou um movimento contemporâneo João já é um elemento de natureza histórica me digam mas eles tinham dito se a gente disser que é dos céus ele vai dizer então por que que vocês não creram nele olha a culpa dos bichos sabiam exatamente o que tinham feito se nós dissermos é dos homens eles vão nos apedrejar porque o povo inteiro acredita que João era um profeta como é que a gente sai dessa meu Deus a única maneira de responder a questão da autoridade é não respondê-la jamais como Jesus mesmo disse pelos seus frutos os conhecereis é a única resposta que se tem o resto é estutice como eu vejo aí o pessoal dizendo não eu posso responder eu estava um dia em casa orando quando eu senti um fogo descer os meus pés queimaram e arderam uma fornalha acendeu dentro de mim de repente irmãos as minhas mãos tremiam e tremiam e tremiam e eu ouvi aquela voz que dizia chicão eis que eu te unjo chicão para curares os infernos chicão por isso irmãos eu estou aqui com essas filas e mais filas e tem reunião na segunda na sexta na terça na quarta na quinta na sexta sexta com mais poder e não se esqueçam das de domingo estou aceitando o convite quem quiser saber os critérios ligue para a minha secretária aleluia louvado seja Deus como a gente vê para todo lado autoridade espiritual ninguém está aqui para explicar nem para clamar nem para demandar nem para exercê-la em nome dela própria o exercício da autoridade espiritual tem a ver com a produção do fruto natural que ela carrega é o fruto dela que fala dela e ninguém se jacta dela ninguém que a possua a evoca ninguém que a possua busca legitimá-la diante de qualquer que seja referência qualquer um que tenha sido por ela alcançado apenas vive honesta sincera e coerentemente na intenção de que o fluxo daquela natureza divina não seja estancado por nada na sua vida aí Jesus não satisfeito ele não para aí nessa questão de João Batista e o texto emenda vocês veem a conectividade do texto é impressionante porque ele acaba disso e diz aqui o verso 28 que ele dá uma sequência perguntando o que vos parece e aí ele fala daqueles dois filhos tinha um homem que tinha uma vinha e ele tinha dois filhos e o negócio vai ficando preto pro lado de quem fez a pergunta vai ficando preto e ele chegou pra um e disse meu filho vai trabalhar na vinha me ajudar aí o garoto falou assim não vou de jeito nenhum pelo amor de Deus papai que negócio chato esse negócio de vinho se eu meter na cabeça essa coisa de ter vinho e ficar sobrando pra gente essa coisa de vinha eu não vou não eu não tô afim eu não vou não coisa chata e tinha um outro filho e ele chegou pra esse outro filho e disse filho você me ajuda na vinha ele disse ô paizinho claro pai pra que que são filhos pra que que eles existem se não pra servir aos pais ajudarem os pais papai claro estarei lá que hora o senhor quer que eu esteja claro papai é um privilégio pro seu filho aí o pai foi lá pra vinha triste com um dos filhos e alegre com o outro ainda bem que me sobrou um filho que sente esse privilégio de se rir e o senhor Deus de Israel tenha misericórdia daquele outro filho meu preguiçoso murmurador aí chega a hora marcada pra iniciar o trabalho da vinha quem chega lá é o encardido chega ele onde é que tá mesmo a enxada o ansinho a foice onde é que o senhor quer que eu comece aí o pai ali ó começa a limpar ali vai fazendo poda nesse canto aqui da vinha da videira corta aqueles ramos ali que não estão dando fruto vai lá e o garoto foi trabalhou o dia inteiro puf puf aí deu 10 da manhã o rei da boa vontade nada meio dia nada 3 da tarde nada o sol se pôs e o bicho não apareceu aí Jesus perguntou que vos parece quem fez a vontade do pai e eles disseram aquele que trabalhou na vinha Jesus disse em verdade em verdade eu vos digo que muitos publicanos meretrizes pecadores vos precedem no reino dos céus porque eles ouviram a palavra de Deus e ainda que tenham gemido estribuchado dizendo meu Deus eu não quero parar de transar nem de dar nem de encher a cara nem de roubar nem de enganar eu não quero que desgraça não devia ter ouvido isto no entanto na hora aprazada lá estavam eles dizendo eis-me aqui senhor enquanto vocês que vivem de dizer amém aleluia louvado seja Deus por esta palavra de hoje oh pai como é bom ouvir tua palavra teus mandamentos que não são capazes de sair do lugar jamais serão precedidos por esta santa corja que levanta e anda que não faz nenhuma propaganda do que fará mas que realiza tudo quanto tinha dado a entender que não realizaria porque pelos seus frutos os conhecereis outra vez tanto a autoridade como a resposta a palavra como qualquer outra coisa na vida aí o bicho fica mais feio ainda Jesus disse vocês perguntaram vocês vão ouvir até o talo agora as coisas aí diz o verso 33 atentai noutra parábola saiu respondendo com uma pergunta e depois da pergunta a primeira parábola a segunda parábola e essa segunda parábola é sobre um homem dono de casa que plantou também para si uma vinha acercou a preparou e arrendou para determinados lavradores para que tomassem conta dela e lhe pagassem o devido arrendamento e ele se ausentou por muito tempo até que ele começou a ver que o dinheiro do arrendamento não aparecia nunca não havia nunca prestação de contas aí ele mandou um primeiro servo lá ó dono da propriedade da vinha está querendo que vocês paguem o valor do arrendamento aí eles começaram a a tratar esses que eram enviados de maneira absurda espancaram a um aí mandaram o outro mataram esse outro e teve um terceiro que saiu de lá apedrejado escapou assim dizendo graças a Deus pulei a cerca a tempo e aí ele enviou ainda outros servos em muito maior número e era ou pedrada ou assassinato ou espancamento de modo que ninguém conseguia nem falar com eles nem obter os resultados aí por fim ele disse não eu vou mandar o meu filho eles estão fazendo isso que devem ser os servos que chegam lá eles não acham que tem assim autoridade para demandar o que é meu o meu filho tem autoridade o meu filho respeitarão olha como Jesus fez a volta para já estar falando agora da natureza deles dos principais sacerdotes dos líderes do templo aqui que ele já os está comparando sem ter falado nada sobre a natureza da sua autoridade e quem adera olha onde ele já chegou enviarei portanto meu filho que tem autoridade ao meu filho respeitarão mas tendo enviado o filho eles olharam e disseram uma vez que viram o filho este é o herdeiro Jesus está sem responder a eles dizendo que ele era o herdeiro de todas as coisas naquela vinha e que eles eram os ladrões do que não lhes pertencia de onde vem a tua autoridade e quem tá deu quem foi que te deu tal autoridade olha como ele sem responder chegou agora a um ponto em que a resposta é mais do que chocante eles disseram esse é o herdeiro é para esse aí que a gente tem que perguntar com que autoridade ele veio aqui e jesus sem responder pergunta alguma está dizendo tudo vejam a sabedoria divina e o modo como ele vai encurralando esse pessoal sem entrar no jogo deles e esmagando sem que eles percebam este é o herdeiro matemo-lo e apoderemos nos da herança e agarrando lançaram fora da vinha e o mataram aí jesus pergunta quando pois vier o senhor da vinha que fará aqueles lavradores deixa a resposta com eles o que vocês acham quando vier o senhor da vinha que fará esses lavradores que mataram os servos e por fim mataram um filho o herdeiro que tinha autoridade legítima que fará com eles e deixaram que pela sua própria boca eles se condenassem responderam lhe fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos que autocondenação extraordinária sem que jesus tenha entrado na estutícia apologética de discutir com eles a natureza da sua autoridade e a sua unção divina foi apenas deixando que eles mesmos se auto incriminassem e fossem confessando com a boca que eles eram aqueles que se surgiam contra a natureza divina manifesta no meio deles aí jesus não sossega ainda portanto vos digo que o reino de deus vos será tirado e manifesta sua autoridade de maneira implacável porque agora já não é parábola agora ele parou de contar historinha virou para todo mundo que estava ali para aquelas autoridades e disse portanto por causa dessa história e dessa vossa resposta e dessa conclusão portanto eu vos digo que o reino de deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos todo o que cair sobre antes disso ele tinha falado da pedra e eu saltei essa parte aqui perguntou lhe jesus faz uma pergunta depois que eles responderam que o senhor davim davim vindo destituiria faria perecer os malvados e arrendaria vim a outros que lhe remetessem os frutos no devido tempo perguntou lhe jesus nunca leste nas escrituras levou a questão da autoridade para escritura que para eles era uma questão insofismada a pedra que os construtores rejeitaram essa veio a cera principal pedra angular isto procede do senhor e é maravilhoso aos nossos olhos será que não se dá aqui o caso de que a pedra da autoridade é justamente aquela que está sendo rejeitada e questionada e será que vocês não conseguem perceber o vínculo disso com aquilo que o próprio senhor disser em sua palavra portanto vos digo o reino de deus será tirado e será entregue a um povo que lhe remeta e produz os respectivos frutos todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços quem resolver dar contra ela pular de cabeça sobre ela ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó aquele que se insurgir contra ela se despedaçará e aquele contra quem ela se levantar virará poeira esse é o tamanho da autoridade sem que ele tenha respondido a pergunta deles em momento algum ele contou a história da autoridade dele sem responder a questão tópica deles em momento algum os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo essas parábolas entenderam que era respeito deles que Jesus falava essa é a coisa maravilhosa do evangelho é que ele não precisa de autodefesa mas a sua exposição de significado carrega em si a sua legitimidade a sua vitalidade a sua legitimação porque nós nada podemos contra a verdade se não em favor da verdade por isso os principais sacerdotes e os fariseus ouvindo esta parábola entenderam que era a respeito deles que Jesus falava foram fazer uma pergunta capciosa maliciosa perversa autoritária vaidosamente institucionalizada com a intenção de desautorizar Jesus diante do povo de provar o laicado de Jesus em relação a oficialidade ao cardinalato espiritual deles e ficaram agora nessa situação de constrangimento absoluto número um porque a incoerência deles não lhes permitia responder a uma questão histórica básica de onde era o batismo de João se dos céus ou dos homens eles se incriminariam pela sua falta de autoridade de verdade se respondessem aquela pergunta número dois pela atitude deles no dia a dia em relação a vontade de Deus a palavra de Deus a revelação de Deus porque eles eram aqueles filhos do sim 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 que não faziam nada enquanto Jesus diz olha para quem me pergunta sobre autoridade eu quero responder o seguinte está cheio de prostituta de meretriz e de publicano com mais autoridade entrando antes e vos precedendo no reino dos céus para quem vem querer saber a natureza da autoridade de Jesus de onde ela procede por quem ela é vindicada Jesus conta essa parábola da vinha e diz o que os ladrões de autoridade estavam fazendo os que tinham arrendado e não pagavam e não remetiam os frutos e matavam e maltratavam a todo aquele que genuinamente ia representar a vontade do verdadeiro proprietário a ponto de surgirem-se contra a autoridade do próprio filho e pelas suas próprias confissões se condenaram e aí vem Jesus e lhe cita as escrituras com uma autoridade insofismável e diz olha é por essa categoria que eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado não digo qual é a minha autoridade só lhes digo o seguinte o reino de Deus não está mais nas mãos de vocês não está o reino é de Deus e ele se manifesta onde os frutos do reino de Deus estão presentes você quer saber do ponto de vista de Deus aonde está a autoridade para nós a autoridade das autoridades é Jesus e a gente fica sabendo dele pela escritura mas uma vez que a escritura nos informe acerca de Jesus como o novo testamento nos informe o velho testamento da testemunho de que ele viria uma vez que a escritura nos apresenta a Jesus até a própria escritura eu a leio a partir de Jesus de modo que até a autoridade da escritura uma vez que ela me apresente quem é Jesus fica relativizada pela realidade de quem Jesus é por isso os apóstolos disseram que a própria escritura em muitos dos seus aspectos caíram em obsolescência pelo fato de que Jesus era a encarnação o cumprimento e aperfeiçoamento daquilo que nela era apenas uma sombra um arquétipo e uma simbolização pra nós a autoridade vem pra vida humana de toda e qualquer experiência humana de sinceridade de genuinidade de quebrantamento de arrependimento de disposição de fazer a vontade de Deus de se levantar e ir pra vinha de acolher o filho de não maltratar os servos de reconhecer os enviados que deem fruto de enviado enquanto nós mesmos produzimos fruto de arrependimento e o fruto do espírito na nossa vida que é amor que é alegria que é paz que é justiça que é longanimidade que é bondade que é alegria no espírito santo esse tem autoridade e essa não é uma questão entre os discípulos de Jesus porque se a gente for responder a natureza da nossa autoridade quem nos deu essa autoridade a gente volta pro ardil de perguntar quem entre nós é o maior de modo que pelos seus frutos os conhecereis esse é o evangelho e assim é o caminho do discípulo em nome de Jesus quem tem ouvidos para ouvir ouça aprenda e discirna e ande com esse discernimento em todas as coisas e em todas as suas apreciações da vida e aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL